Aumentar aqui os continues, diminuir a dificuldade Que nós somos todo noob mesmo Né? É E tem como aumentar os continues não? Cadê umas musiquinhas aqui? Tá, vambora Dois players Aí quem é que você pega? Você pega o carinha de camisa amarela? Você pega o carinha de camisa branca? Ou você pega a puta? Vou pegar a puta Vou pegar o Axel Axel Rose É Vai o Axel Axel Rose Beleza, beleza Vamos E aí, quer ficar aí no canto? Ai, já comecei apanhando Começou mal Esse carinha aí com essa roupa zona aí, estilo Punk De desenho japonês Uia Vamos lá, vamos lá, arriba, arriba Viva, 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 viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Ledevo Bar Breakfast Diner Abriu a bola já mais cedo porque eu morrei Ah, que cachato Tá pegando carrinho? Oooo, Janho Enquanto a gente tá aqui apanhando é mais um gol da Alemanha Eita Eita Pronto Aê Forçou na risagem aí Olha o Telex Rick E essa garrafa do Skol aí? Deixa eu dar uma garrafada na cabeça do Vem cá Vem cá, vem cá mano, vem cá que eu te dou uma garrafada na cabeça Olha o aspecto do microfone Tô te ouvindo Você não tá me ouvindo? Não estou te ouvindo É Opa, deu o lag, deu o lag Vai travou? Olha o lag violento, viu? Vem cá mano, vem cá que agora eu vou te dar uma garrafada na cabeça Tô salcando aqui Tô salcando aqui Ufa Opa 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 Esses caras são engraçados, eles vêm devagarzinho, mas eles pegam a carreira Pega por traição Pega por traição Esse aqui não chama nada um taco É uma espada Quebrando Cadires Ponte Quebrando tudo Caldeirão Direto de Águas Claras Esse cara tudo igual É um copo Vem essa bicha chinesa aí Vem cá, vem cá garoto Vem cá Eu tenho uma espada e não tem medo de usá-la Como ousa você Me passam a espada Não é Opa Tô joelhadinho nas tuas fússas pra se aprender a vergonha. Olha que filha piranha. Olha a faca! Olha a piranhona velha boa. Meteu o chicote mesmo? Epa, vem correndo aqui. Covardia. Tem que bater em mulher, ó. É, bateu. Isso não é mulher não, isso é traveco. Café. Não é café não, é pinnepot. É chefe fácil. Opa. Tem nego bom na área. Vem cá garoto, vem cá. Se é grande, não é doidão, cara. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah. Ah, eu tô apanhando mais que tudo aqui. Fúria. Ah. Ah, meteu o pé na burra da sua vó. Esse lag tá de matar, viu? Olha o facão dos caras, mano. Olha o que. Ah, tem um facão do tamanho de um... Sei lá. Não, isso não é um pacão não. Isso é um bumerangue. É, por esse dia que é um bumerangue. Ah, mas já foi? Finalmente, passamos da primeira fase. Quase morrendo também, né? Jogando no Easy. No Easy. Jogando no Easy. Jogando no Easy.